O horário eleitoral gratuito tem sido fundamental para ampliar a vantagem do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, rumo à reeleição. Com cerca de 60% do total do horário destinado aos candidatos no rádio e na TV, o prefeito tem sido o maior beneficiário junto ao eleitorado indeciso, conforme o novo levantamento realizado pela Infoacomunicação, Jornal Boque News, com 1.200 santistas maiores de 16 anos entre os dias 9 e 13 de setembro. E na comparação com a pesquisa realizada em agosto, antes do início do horário eleitoral gratuito, Paulo Alexandre cresceu de 22,7% para 48,9% na pergunta espontânea. Os demais tiveram índices alterados, mas dentro da margem de erro, 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Karina Veitral, do PCdoB, subiu de 1,1% para 3% e Marcelo Del Bosco, do PPS, caiu de 2,3% para 1,9%. Paulo Schiff, do PDT, cresceu de 0,6% para 1,2%. Débora Camilo, do PSOL, com 0,3% e Edgar Boturão, do PROS, com 0,2%, completam as citações. Os indecisos caíram de 55,3% para 37,8%. Já na pesquisa estimulada, quando o entrevistador mostra um cartão com os nomes de todos os candidatos, a vantagem de Paulo Alexandre é ainda maior. Ele subiu de 36,7% na pesquisa de agosto para 59,9% agora. A sua vez, os indecisos caíram de 37% para 21,2%, e os que pretendem anular de 14,4% para 6,4%. Empate técnico encontra-se Karina Veitral, que subiu de 2,3% em agosto para 4,4% agora, e Marcelo Del Bosco, que caiu de 5,3% para 4,2%. Próximo a eles, está o candidato do PDT, Paulo Schiff, que cresceu de 2% para 2,3%. Os demais candidatos tiveram menos de 1% das citações. Em votos válidos, quando se excluem os nulos, e no caso os indecisos, Paulo Alexandre atinge 82,8%, índice maior que na pesquisa anterior, quando ele tinha 75,8% das intenções. Karina Veitral tem 6%, seguida por Marcelo Del Bosco com 5,8%, e Paulo Schiff com 3,2%. A soma dos demais chega a 2,2% dos votos válidos. Se para o Executivo o índice de indecisos tem caído, o mesmo não pode se dizer da escolha pelos candidatos a vereador. Em agosto, o índice chegava a 54,3%. E mesmo após o horário eleitoral e faltando menos de 15 dias para as eleições, o volume de indecisos permanece elevado, com 52,4% dizendo que ainda não sabem em quem votarão. A boa notícia aos candidatos é que a rejeição tem caído. Em agosto, era de 24,1% e agora 13,7%. E entre os nomes mais citados, novamente aparece o vereador Kenney, que fica em primeiro lugar com 7,5% das citações, seguido pelo vereador Banha com 3%. Com amplo tempo de exposição de TV na campanha da candidata do PCdoB, Karina Veitral, a ex-prefeita Thelma de Souza já aparece com 1,8% das citações, seguida pelo presidente da Câmara, Manuel Constantino, com 1,6%, Fabiano da Farmácia, com 1,5%, Pastor Roberto Jesus, com 1%, Cuide Roças, com 0,9%, Adilson Bulo, também com 0,9%, mesmo percentual de Fabiano Cáprio, seguido por João Nery, com 0,8%. Os demais citados representam 14% das citações. Os dados completos para prefeito e vereador estão disponíveis no site bocnews.com e na edição deste sábado, dia 17 de setembro, do Jornal Boc News, além das redes sociais do Boc News. A pesquisa em foco Jornal Boc News está registrada sob o número SP 03932 barra 2016, junto à Justiça Eleitoral.